De dentro da minha viola sai seu canto, Brasil Da chapa do meu fogão sai seu sabor, ó Brasil Canto e sabor do Brasil De dentro da minha viola sai seu canto, Brasil Da chapa do meu fogão sai seu sabor, ó Brasil De dentro do meu coração sai meu amor, Brasil Eita, bom dia minha comadre, bom dia meu compadre, bom dia meus amigos de todo o Brasil Estamos iniciando o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Pra este Brasil imenso, terra de Tom, de Tunico, terra de Tião, terra de Nossa Senhora Padroeira Este programa onde eu recebo pela porta da cozinha os grandes nomes da nossa música brasileira Da nossa música sertaneja para um informal e gostoso almoço Que eu mesmo preparo aqui no meu velho fogão a lenha E hoje a fazenda tá animada Ô Tunico, Tunico, para de rir, Tunico Ô Tunico, você é bobão, Tunico, ó Ô cavalo E eu fico dando minha cenoura, Tunico Dou cenoura porque você não dá mim pro cavalo, né Ó lá o padre Lesbão chegando Juquinha batendo o sino da capela É, vai ter missa hoje, hein Ô Tunico, vai ter missa, né E você é bobão, fica rindo aí Os cachorros não vão latir porque eles já entraram, Tunico Estão aqui na cozinha da fazenda Eu recebendo hoje Leide e Laura Ô compadre, aí tudo bem? Saudade da sua comida, compadre Você também, claro Grande prazer de receber de novo, novamente, aqui na minha cozinha de fazenda Leide e Laura A alegria nossa, pode ter certeza disso, né Laura? Participar desse almoço com você aqui hoje É, relembrar nossas origens O caipira que é de verdade, em casa, nesse momento, tá lá emocionado que nem eu tô Nem eu fiquei com essa abertura A abertura Sabe, essa forma que você comanda Essa... É muito original, viu? Que bom, legal Você não é semi, não Você é de verdade Não é semi caipira, não Sem caipira, não Então, junto com a gente aqui, vamos apresentar ali o meu papai de André Nossos ursos, né? André Fernandes Nosso produtor Leandro Michel Pode me trazer, novamente, estar aqui contigo Todas as vezes que eu venho aqui, eu falo e repito É o melhor programa de se gravar É o do Paulinho e o Del Ribeiro Pode ligar com ciúmes Ah, que bom Não, mas é verdade Pessoal que fica com ciúmes, velho É, você nos deixa à vontade Parabéns É, como diz o Sérgio Reis Quando eu vou gravar esse programa aí, Paulinho Nem parece que eu tô gravando, velho É verdade É, o Sérgio Reis tem razão É, e aqui do lado de cá Meu compadre Tchãozinho, né? Tchãozinho, ali no violão E o Zé Neto Tchãozinho, Zé Neto O Zé Neto, você pode chamar de Zé Renato Zé Renato Coisa de Laura Ele viaja junto com a gente, de vez em quando E a Laura não acerta o nome de ninguém, né? Não, já não ia dizer Renato Gente, nós vamos ter muita moda Mas eu vou, como sempre Receber vocês preparando um cafezinho Perfeito Aqui no meu bolinho aqui No velho fogão a lenha E vocês vão cantar uma moda pra nós Pra abrir o programa Beleza, vamos lá Aê, é hoje Leite balde Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Pião da minha terra Não costuma fazer feio Aguenta, puro nos trancos E não perde o seu galeio É na espora batida É no pelo e no arreio O nosso pião cair É dar zebra no rodeio Pode arrebentar a corda Ou barrigueira pelo meio Mas no fim da montaria Ele sai de bolso cheio Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Querer ser o que não é É coisa feia que eu acho O sujeito atrevido Com a maior cara de tacho Dando uma de pião No lombo daquele macho Pensou que lombo de boi Era tapete ou capacho Mas foi no primeiro pulo Que o boi fez o despacho Saiu com a espora pra cima E chapéu virado pra baixo Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca Os campeões do rodeio Vieram da vida dura Enfrentando lá na arena Perigos e aventuras Com os prêmios conquistados Estão indo nas alturas Já montados no dinheiro E nadando na fartura Comprando sítio e fazenda De pecuária e agricultura Bem fiel que está fazendo Coleção de escritura Cutuca, pião, cutuca Deixando a fera maluca Pião que sabe montar Se cair, não se machuca Cutuca, pião, cutuca Cutuca, pião, cutuca E você quer começar um programa pra cima? Você viu, hein? A minha irmã mudou de ideia Falou, vamos começar a cutuca, pião? É porque o cavalo lá atrás, né? É, você vê Me inspirou as ideias Esse cavalo aí, se eu começar a cozinhar Se eu não tiver na janela Pra ficar pegando cenoura Não começa o programa Olha, me disseram aqui ao pé do ouvido O café tá um espetáculo Dá licença, meu povo Ah, um cafezinho no quadro de pano É bom demais Viu, meu amor? Eu falo pra você Eu quero um quadro de pano Você sabe uma das coisas que eu mais detesto É ganhar café Ganhar café Porque geralmente é tudo atrapalhado Mas um quadro você pode me dar Esse aqui você pode me dar pra gente Esse é campeão Esse é você que torra? Oi? Esse café é você mesmo que torra? É aquela fazenda É da fazenda Ah, esse Pronto Paulinho, eu sou boa torradora de café, viu? Se você precisar aqui de alguém Pra torrar o café aqui na fazenda Já me candidata a ser funcionária aqui da fazenda E pra colher também E pra colher também Aí ela fala assim Ai, tá doendo meus braços Vou dormir Ela fica fazendo essas propagandas assim Gente, isso é verdade É o que ela fazia comigo na roça, entendeu? Ela nem lembra, nem tem memória Pra lembrar de tudo isso Bom, gente Bom demais, Paulinho Falando de fazenda Dessas coisas gostosas de cozinha de fazenda Vamos tocando nosso programa aqui Eu vou fazer um prato meio inventado Uma vez eu fiz uma galinhada pra vocês, né? Você já fez até frango com piqui pra nós Ah, foi na folha frango com piqui Quando lançamos a música A música franguinho com piqui Você fez um almoço assim Hoje eu vou fazer uma galinhada em branco e preto Ai, meu Deus Será isso? Como é que é galinhada em branco e preto, hein, João Rafino? A galinhada em branco e preto Paulinho, eu vou te contar um segredo Era novidade, mas Quando eu casar É Você vai ser contratado Entendi, José Pra fazer a sua feijoada Opa No nosso casamento Mas tá, já tá programado, André É que na verdade eu peço ela em casamento todos os dias Pode, que todo dia eu aceito Gente, ó Essa galinhada em branco e preto Na verdade Sabe que a galinhada é feita com arroz Lógico Só que eu vou usar o arroz branco e o arroz preto Ah, que interessante Esse é o arroz preto Galhardo, você viu? Mas uma vez vai dar certo Porque essa receita não existe Eu inventei agora, né Que interessante Eu vou experimentar Vamos ver Enquanto eu começo a temperar Aqui, ó, André Aqui na fazenda, aqui, ó Você viu, ó Olha que delícia, gente Esse aqui que é o verdadeiro barulhinho da fazenda No início da coisa E própria feijoada E pra gradinhada, hein E eu tô doido pra poder arrumar essa lenha sua aí, ó Também Vai lá, vai lá ajudar ele Aliás, aí, ó Ao fogo Tá na hora Vai lá ajudar ele Tem que cantar, ele falou Não, ele vai mostrar lá a preparação do trem Enquanto eu vou temperando Vocês começam a cantar Mas Renato Zé Neto É, o milagre do Cachacete Aquela Você lembra, não lembra, né Você não lembra, né Então deixa ele puxa aí Você faz a base Tem que chamar mais vezes ele pra viajar com a gente É, gente Eu também acho Mas ele, na última vez, ele não quis ir Vambora Uma mulher de fé Esposa de um homem descrente Pra que ele acreditasse Pedia bem de mente Joelhos dobrados ao chão Rezava sem desanimar E ele sempre contestava Não sei pra que tanto rezar Se cada dia que passa É pior a nossa situação Não temos mais o que comer Tá faltando o leite e o pão E foi naquele momento Em meio a sua oração Que ela ouve uma voz Falando ao seu coração Sou o Deus dos perseverantes O Deus da misericórdia Faça tudo o que eu disser E terá grande prova E foi seguido passo a passo O que a voz de Deus lhe dizia Vá neste supermercado Logo que amanhecer o dia Leve junto o seu esposo E cumpre o que precisar Dirija-se ao caixa sete Pra sua compra passar Quando falou ao esposo Na hora ele disse não Você deve estar ficando louca Pra ter compra sem nenhuma tução Mas de tanto ela existir Ele acabou concordando Mas disse vou ficar bem longe Quando a compra estiver passando Comprou e foi ao caixa sete Tudo pronto e nada acontecia No silêncio após a pergunta De que forma ela pagaria De repente o serviço de som Anuncia o seguinte mercado Estamos completando hoje Sete anos de supermercado E como é nosso aniversário O cliente vamos premiar Quem estiver no caixa sete Não precisa a compra pagar E ela olhou pro esposo Que se ajoelhou no chão Chorando batia no peito Perdão meu senhor, perdão Acreditou porque viu O milagre acontecendo Feliz daquele que acredita Mesmo não estando vendo Uma dona de viola Uma dona de viola Piscinha bonita Essa é uma história bem interessante, né Paulinho? Muito interessante A gente tem que ter fé A gente tem que acreditar, né? E eu acho interessante a velocidade A música A verdadeira, autêntica, a música raiz Tem sempre uma história É história É um poema Se não tiver história É porque não é música setaneja raiz É porque não é Exatamente O Lady Lauderd Vocês chegaram a gravar Se já Muita coisa Muita coisa A comadre está até emocionada É É porque ela fica tentando Assim, lembrar das letras Não está lembrando mais De tanto tempo que ela faz Que ela canta, entendeu? Não é Ficou velha Tem música que marca, né? E essa marcou bastante Marcou bastante Não me puxa a flaguinha com o piqui agora, hein? Pelo amor de Deus Puxa outra coisa Puxa o Semente do amor Não vá para o inferno Semente do amor É, mas como você A gente gosta Pega um lenço para mim, Galhage, por favor A gente gosta de brincar também, né? Eu adoro pegar no pé dela, né? Fala que ela está mais velha Mas ela é a caçula da família É a caçulinha É nosso neném Entendeu? Da família toda É a família de 12 irmãos E ela é a caçulinha A mais dengosa A mais bonitinha Mandada para os outros 11 E vocês começaram a cantar de que idade? Ah, desde criancinha mesmo Desde que já tinha a duplinha Desde criança Nós cantávamos na beira do rio Lá, sabe? Por isso que hoje em dia No nosso show O momento mais que o pessoal gosta Quando a gente entra no show Por exemplo, em capela Só capela Só nós Só as vozes Ah, que interessante Elas cantam muito em capela É porque nós Quando nós começamos a cantar Nós nem sabíamos Que tinha que Violão Viola São cordeão Nós cantávamos na beira do rio Pegávamos o tom Com o barulho da água Do rio Entendeu? Olha só É, e então Depois que a gente conheceu Esses negócios Eu falei que é bom Esse treino Eu sou me atrapalhado Com essas coisas ainda É, tem tanta dificuldade É, então Você lembra a música? É Faz tempo, hein? Olha que música Eu vou lembrar agora É um exemplo A música que nós vamos cantar daqui a pouco Mas só em capela Você veio com muito carinho Plantou no meu peito A semente do amor Irrigou com o mel Dos seus beijos No chão do meu peito A semente brotou Um exemplo assim, né? A gente pega o tom assim Na hora e sai Só com a perna Por causa disso Não porque Ah, porque essa Não, não é mentidez, não É pobreza mesmo Não tinha violão Nem violão Então, Paulinho Então nós temos Nós temos mais ou menos Quase 30 anos de carreira, né? Já trabalhando aí Uns 27 anos aí A gente canta desde A minha irmã Profissionalmente A minha irmã tinha 18 ou 21, né? Quando lançamos o primeiro trabalho Não pergunte agora Qual é a minha idade Nós vamos ter muito o que prozear Porque, ó Hoje vocês vão almoçar Nossa senhora Depois vocês vão passear E vamos ficar pra dormir Porque, ô, Tunir Prepara os quartos da fazenda aí, ó Vai ter colchão bom pra todo mundo Ô, minha comanda Só tá com dor nas cadeiras Dor nos quartos Aí só pega Vai lá no médico Achando que tá doente Aí o médico fala A senhora não tem nada não, comadre É o colchão ruim que a senhora adora Viu, comadre? Ó, vou falar de um bom colchão Aqui na cozinha da fazenda Eita! Valdir, eu tava falando com as comadre lá Eu vi, ó As comadre tem as dores nos quartos Ela vai no médico aí e fala que o médico vai pra cá Não tem nada Eu quero colchão dela, né? Acorda reclamando com dor nas cadeiras Eu tô com dor nas cadeiras Dor nos quartos, igual você falou Aí fica procurando, fica tomando remédio, analgésico Que não é nada disso Não é nada disso É o colchão, comadre É o colchão que você tá dormindo Não falei pra você, comadre? É o colchão Quanto tempo que você faz que você tá dormindo nesse mesmo colchão? É aquele que ganhou quando fez bodas de prata? Imagina! Lá faz 15 anos que fez bodas de prata Tá dormindo num colchão ainda Paulinho, sabia que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa? Com certeza Afinal de contas, é metade da vida, né? Ele fica dormindo Passa em cima dele, é Passa em cima dele, é Onde já se viu, é mais importante que o fogão, que a geladeira E até mesmo que a televisão Porque é o colchão que dita a qualidade de vida do ser humano Pessoa tá bem disposta, acorda alegre, feliz Pode saber que o colchão é bom Por isso que a Sono Quality O verdadeiro colchão tecnológico do Brasil Desenvolveu o colchão da saúde Oito tratamentos de saúde Pra pessoa fazer o tratamento na hora que tá dormindo Isso aqui é bom demais, não é? Aí assim, que era acordar sem nenhuma dor Acorda Quantas pessoas que você conhece Que acorda reclamando disso, daquilo Se tá chovendo, reclama Se faz sol, reclama Se é segunda, reclama Aí tem insônia à noite também, né? Reclama Reclama Colchão tem um buraco assim no meio, já viu? Aquilo é que dá essa dor nas costas Comadre, lembra o que o Paulinho falou? É aquele buraco no meio E é um buraquinho que leva pro buracão, viu? Leva pro buracão Porque aquilo lá Começa a dar problema de área de disco Bico de papagaio Vai ter que fazer cirurgia Olha, você vai pegar o telefone Vai ligar agora Ligação gratuita de qualquer cidade do Brasil 0800-608-3808 Vai indicar o terapeuta que vai até a sua casa Vai explicar tintim por tintim do colchão Que maravilha, comadre Aí a sala vai ter uma vida nova, ué Vai ter um sono reparador Vai viver muito mais disposta É isso aí, olha aí Liga pra esse número 0800-608-3808 Ué, minha comadre Ê, meu compadre Ó o senhor aí Ê, vamos trocar esse colchão ruim aí Ô, Flore E você fica pra ir no saia, ó O Flore vai continuar no programa É isso, minha comadre Vamos ligar aí nesse telefone Que tá aí no seu vídeo Ê, e eu aqui na cozinha da fazenda Ah, fazendo esse almoço gostoso aqui Pra Lady e Laura Eita Ó, gente, eu vou começar já Nesses meus Começar a colocar mais umas tranqueiras Ali dentro Né Vocês chegaram a seguir na fazenda Comendo o cenário aqui, né Né Eu duro que a gente come o cenário É pra colher a receita, entendeu Ficar só de olho Gente Eu vou pedir pra vocês Enquanto eu vou começar A temperar esse frango aqui Vou cantar mais uma moda Ah, vamos cantar então Agora vamos cantar aquela Que a gente fez o trechinho da capela Ó Agora vamos fazer com todo mundo tocando Ah, como aquele humano é do sul Então cabe uma gaita, né Uma gaita fazendo a caminha aí Vamos embora A semente plantou Se alastrou pelo meu coração A imensa paixão tomou conta de mim Da semente que você plantou Nasceu esse amor que não tem mais fim Você é meu castelo de sonho A minha encantada estrada colorida O meu sol, minha estrela de ouro Luz que ilumina o céu da minha vida Os seus olhos são belos e claros Eu sempre comparo a dois lindos cristais Você é o ar que respiro Meu bem, te admiro Te amo demais Sua imagem tão encantadora Veio com certeza enfeitar meu jardim Seu perfume é uma delícia Seu perfume é uma delícia Eu comparo ao perfume da flor de jazim Realmente eu já não suporto Um dia sequer ficar sem te ver Esse amor é um doce castigo Meu bem, não consigo viver sem você Em seus braços me sinto feliz Vivo a cada momento uma nova emoção É uma chama queimando no peito Deixando em braça o meu coração Os seus beijos e os seus abraços Me fez envolver esta paixão atroz Até penso a cada segundo Que Deus fez o mundo somente pra nós E aí, ó Tá bom, a dona bonita Muito chique, chique noite Então, nós temos um show Que a gente tem feito no Sesc, Paulinho Que a gente mostra a variedade rítmica Que existe dentro da música caipira Igual essa aqui, a querumana Nós cantamos o pagode, né? Que é dois, geralmente são dois violões E uma viola Isso é o ritmo original Hoje as pessoas estão banalizando Colocando bateria Aí vira batidão, né? Aí não é mais pagode O pagode que eu tinha um carreiro criou Entendeu? Era esse Aí a gente mostra, por exemplo Aí a gente mostra, por exemplo Essa variedade rítmica Que existe, que é imensa Dentro da música caipira Não vou nem falar da música sertaneja, não Dentro da música caipira, né? Então o show chama Meu Canto Caipira A gente mostra Como eu disse, falei pra você Aí mostra o cateretê Aí a gente canta o Mamão do Tempo Aí depois a gente canta, por exemplo Um Minho da Porteira Um exemplo É um clássico Todo mundo canta junto Pra mostrar o cururu Entendeu? E aí a gente tem feito assim Esses shows e tem dado certo É muito legal, né? E também aproveitar e valorizar Os músicos que você está usando Muito bons Poucos músicos Poucos músicos Que tocam por aí Em várias São do meio caipira A mão direita do meio caipira Principalmente o violão Caiu o tchãozinho Parabéns Quantos anos no ramo, né? Temos que valorizar É o cara, viu? Esse é o cara que você tem Esse aí entende tudo Segura, viu? Segura pra lugar certo Não desgruda Amarra aí naquele banco Ó, está em extinção E o outro também Mão direita, viu? Zé Renato Eu já ia falar outro nome Gente, está muito gostoso o papo Aqui na cozinha da Fazenda Mas nós vamos ter muito Que projear ainda mais, né? Eu vou pedir licença pra vocês E vou pra um breve intervalo E volto pra cá Com o nosso programa Canta e Sabor do Brasil Bom demais Eita! Mas não tem nada, meu bem Foi muito melhor assim Maravilha e Cassiano Leve esse grande sucesso Para a sua festa O hospital de amor Um dos mais importantes No tratamento de câncer No Brasil Está precisando Da nossa ajuda E a Ultrafarma Já está ajudando Além dos descontos Que você só encontra Na Ultrafarma Na próxima compra Que fizer Parte do valor Cobrado Vai para o Hospital de amor Ajude o hospital de amor Comprando na Ultrafarma Comprar na Ultrafarma Também é um gesto de amor Canto e Sabor do Brasil Meu velho fogão Quanta lenha já queimou Pra passar um cafezinho E preparar um bom almoço Pra agradar o meu amor Eita! Estamos de volta com o nosso programa Canto e Sabor do Brasil O sabia que vocês escutam Cantando alegre Sem parar Ele está cantando Preso Está cantando Sordo Nossa Aqui está Eita Leila Laura Gente Aqui você viu Que no intervalo Treino Menino ali no par Não Esse Esse Minha é danado Eu estou aqui Enquanto isso Nos meus temperos Nos meus Finalmente Eu vou Daqui a pouco Estou fazendo Também Atrás Que eu não falei Para vocês Um feijão Roxão Com calabresa E vou botar Couve rasgada Que delícia É Para acompanhar Essa Nossa Tempero amarelo Aquele Isso aqui É um tempero É Você inventou É Leitininho Leitininho Parece Escuta Tem um pouquinho De tudo Ele é verde É Então O arroz É preto Ou ele fica preto O que? O arroz Ele é arroz preto mesmo É Da cor do feijão preto Uma coisa aqui Uma dúvida minha Esse arroz Ele é original de onde? Esse arroz preto Porque tem o vermelho também Você tem uma ideia Que logo aqui em Talbaté Tem uma grande plantação De arroz preto Ah Eu achei que não era do Brasil Tem não Ah Então tem no Brasil Tá Lógico que deve ter vindo Pelos japoneses É Verdade Eu fiquei pensando nisso também Gente Ó Esse cachorro Ô Tunico Esse cachorro latino Aí Tunico Ai Ó Cachorro latino Tá chegando aqui O compadre Léo Araújo Ô compadre Beleza Aí ó Oi de Laura Tudo bem Léo? Tudo bem Léo? Léo vem pra almoçar Mais um pro almoço Mais um pro almoço Léo Já tava Já veio Chegou na sua frente Viu Acho Mais cedo O compadre ali Como é que é o nome dele mesmo? Ronaldo Silva Ronaldo Isso é um canar da terra Agora Agora Pelo amor de Deus Canta alto pra morrer Tá aparecendo Sabe aquelas orquestras De Assim Municipal Que fica aquela pessoal aqui embaixo Outro mais lá em cima Daqui a pouco nós vamos lá Aparecendo mais gente Nós somos uma orquestra Quanto mais gente na cozinha da fazenda Melhor ainda né Com certeza Né Porque na cozinha da fazenda Você sabe que Acontece de tudo né O A dona A dona mariquinha aqui Ô Tonico Dona mariquinha tá aí? Para de rir Tonico Dona mariquinha veio aqui Ela chegou Sentou naquela ponda da mesa Falou assim Paulinho Padre Paulinho Tira esse cachorro doando minha perna Eu falei Mariquinha mas isso é gente Ela falou Ah então deixa Gente Já que o Léo Léo Araújo chegou Eu vou Continuar meu tempero Vou pedir para ele cantar uma moda Maravilha Para abrir esse bloco né Tem que pagar o almoço Tem que pagar o almoço Pagar o almoço né Cantar para depois a gente almoçar O que que nós vamos ouvir Léo? Vamos Vou cantar uma música do Chitãozinho E do Joel Marques Gravado por Chitão e Chororó Não desligue o rádio Ô Aí ó Mota boa Léo Araújo Se ligar o rádio por acaso E de repente ouvir a minha voz Não mude de estação Escuta o coração de quem te ama Eu tenho tanta coisa pra dizer E gostaria que chegasse até você Por isso que eu te peço por favor Não desligue o rádio Eu vou lembrar a música que um dia Você ouviu pela primeira vez Em minha companhia Eu quero te dizer que te preciso E continuo sendo aquele amigo Que quer estar contigo mesmo sendo assim Não desligue o rádio E escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Eu quero te falar da minha vida Com essa voz que sai do coração Dizer que a sua ausência aumenta e alimenta o meu sofrer E só agora nesta melodia Encontrei uma maneira de dizer Que em todos os meus dias Perdi muito de mim Sem ter você Não desligue o rádio Escute a minha voz Eu ando tão sozinho e não consigo esquecer Que eu e você já fomos nós Não desligue o rádio Escute essa canção É a única maneira que achei para chegar Até seu coração Eu ando tamo tão sozinho e não consigo esquecer E vou você ter que ser harmônico, você viu, André? A segunda, então, pra eu cantar aí com ele, tem que... Hã? Demais, né? Aí vai que vai, né? É, coisa boa. Vamos aproveitar já no meio do... Deixa eu botar um cafezinho aqui, pra dar uma esquentadinha aqui, ó. Vamos aproveitar no meio do programa, que já tá assim, que o pessoal tá ligado pra deixar um contato de show aí. É, nossa rede social também, né? Entrar na rede social, saber mais sobre Lady Laura. Vamos falar assim, vamos falar assim, olha. O nosso site é leidelaura.com.br A nossa rede social, né? Toda. Lady Laura é oficial, o nosso canal no YouTube é Lady Laura Oficial. Instagram, arroba Lady Laura. A nossa fanpage, né, Lady? Também é Lady Laura. Clicou lá, Lady Laura, sai até o Media Kit. Oba! Olha, eu vou falar com aquela pessoa aqui lá. Nós estamos programando de fazer uma feijoada? É, é verdade. É? Eu vou fazer a produção artística desse evento, hein? É, então. Nós vamos fazer uma feijoada, hein? Logo nós vamos avisar quando, né, comadre? Aí a gente vai avisar no Instagram. No Instagram. Da fanpage lá. Quem ficar louco pra comer minhas comidas no fogão além, pode ir lá comer essa feijoada. Isso, vai ter essa oportunidade. Vou pedir só um minutinho antes de chamar uma moda pra vocês cantarem mais uma música. Falar pra minha comadre, meu compadre de todo o Brasil. Vamos cuidar da saúde, comadre. Olha, a senhora passa mais de um terço da vida na cama dormindo, ué. E o móvel mais importante aí na sua casa, com certeza, é o colchão, minha comadre. Metade da vida dormindo, não é mesmo, meu compadre? Que bom, trazendo coisa boa. Fazendo coisa boa e falando de saúde enquanto o cumpadre é comadre. Dorme, ué. Que coisa boa, otimizar o tempo. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não tenho tempo de ir pra academia, eu não tenho tempo de fazer uma caminhada. Tá aí o teu tempo. Solo Quality, o colchão da saúde. Oito tratamentos de saúde que a pessoa faz na hora que tá dormindo, Paulinho. Isso é uma boa ideia, não é? Maravilhoso. Você, você tem aquelas dores nas costas, hélène de disco, bico de papagaio. Nós temos um tratamento que chama densidade progressiva. São quatro densidades diferentes, não tem uma densidade só. Ele alinha a coluna de maneira natural. O colchão dura mais de 15 anos, Paulinho, e não precisa ficar fazendo aquele rodízio. Vira pra lá e vira pra cá. Eu gosto de rodízio é daquilo ali, ó. É rodízio de carne, de pizza. Agora, rodízio do colchão não precisa não. A densidade progressiva mantém a coluna retinha. E você sabe que a coluna determina a vida dos outros órgãos também, né? Às vezes a pessoa tá com uma dor na perna, problema da coluna. Problema da coluna. O nervo ciático desce até lá, ó. Às vezes ela tá com uma lombalgia, problema na coluna. Então a coluna é o órgão mestre. É o mais importante do nosso corpo. A ligação é gratuita, né, Paulinho? Pode ligar até de celular. Até de celular. Celular. É isso aí, ó. E aí vai indicar um terapeuta que mora aí na sua região. Ele vai te dar dicas de saúde com uma promoção fantástica aqui pro seu programa. Pô, porque é maravilha. Ao adquirir o colchão de casal, recebe dois travesseiros tecnológicos inteiramente grátis, Paulinho. É, eu digo, Madi, ó. Dois travesseiros. É só ligar agora nesse 0800. 608-3808. Ô, Florista, e também não é só colchão de casal, né? Não, colchão de casal, de solteiro, mais baixo, mais alto. É fábrica. É direto da fábrica. O colchão é personalizado de acordo com a sua necessidade. Olha que maravilha. Um colchão feito com muita tecnologia, né? Pra comadre e o compadre aí de todo o Brasil agora dormir. A vontade de dormir bem. Com muita tecnologia, com preço de colchão comum. E afinal, a vida no dia seguinte segue e tem que acordar disposto, né, Flor? Um bom dia começa com uma boa noite de sono. Vamos ligar então agora, minha comadre, meu compadre, 0800... 608-3808. É isso aí, minha comadre. Vamos ligar nesse telefone que tá aí no seu vídeo. Vamos cuidar da saúde. Ê, ó. Eu já vou começar a picar a couve aqui, ó. Ó que delícia. Nesse nosso feijão roxão. Aceita pedido de música? Aceita, você pode. Não, é que é o seguinte, eu tô fazendo essa galinhada aqui. Depois você me dá um cafezinho, compadre? Opa! Ah, quem pediu saiu, né? Eu que tô meio desatento. Eu tenho que já tá servindo já mais tempo, né? Mas o que eu tava falando é o seguinte. Eu tava esses dias na estrada aí. E eu ouvi... Eu ouvi uma... Vocês cantando uma moda no rádio. Mas aquilo lá me voltou a infância, viu? É. O tar de franguinho com pequi. Vai. Então a gente canta agora, ué? Você manda, vai, senhor. Vamos ouvir essa moda então, franguinho com pequi, que eu acho muito bom. Aquela caminha, Zé, aí na... Toma um cafezinho pra selar e puxa o franguinho com pequi aí. Puxa, eu não fôlei, concertista. Tá pensando que vem aqui só pra beber café e comer, ô? Vambora. O André já comeu o cenário, gente. Olha aqui. Ó, ó, ó. Tô chegando De volta pro meu arrocheco até onde eu nasci Tô voltando Tô chegando Quero abraçar com alegria Quem deixei o dia Tô voltando Não vejo a hora de ver a casinha Onde eu morei Meu cavalo, meu cachorro Que burra deixei Pra me tentar a sorte Aqui nesta cidade Ai, que saudade De ver a boiada E o carro de põe A estrada de poeira Que um dia foi Por onde cabe a felicidade Mamãe, mamãe Tô ansiosa pra sentir seu cheiro Gosto do seu tempero Eu nunca me esqueci O milho assado e o mural fresquinho Adoro o seu franinho Preto com o piquinho Papai, ó meu pai Quero tomar o leite na tigela Com a farinha d'água Com a farinha d'água Já curva daí Sigo com Deus guiando o meu caminho E amanhã vem cedinho Eu tô chegando aí Papai, ó meu pai Tô voltando Mamãe, ó mamãe Tô chegando Eu picando essa couve aqui nesse feijão Ouvindo essa música Eu tava voltando a minha infância Lá no Arco da Serra de Minas Gerais É bom demais Você faz também Aquele de milho lá O que o papai faz com couve rasgada Cural, né Não, mingau Mingau de milho verde Com couve rasgada Você faz também? Também Nossa E vem aí uma canjiquinha Com costalhinha defumada Com couve rasgada Esse é bom Se eu fosse vocês eu ficar Não, eu vou ficar Aliás, nós trouxemos Eu acho que você vai embora E eu fico aqui também Hoje, Paulinho Viu, Paulinho Hoje veio de Santana do Parnaíba Um amigo nosso Um grande radialista Aliás, faz tempo que ele faz programa de rádio Rádio regional de Barueri E ele veio hoje aqui prestigiar Porque ele é muito fã seu Ele adora cozinhar também Ele falou Não acredito Deixou o programa gravado Pra poder vir assistir aqui a gravação E sua esposa é socorro Conhecer você É aquele chapéu lá Grandão lá E a esposa dele é socorro Ele faz duas horas Como é que é o nome dele mesmo? João Rafino Ô, João Rafino Gente, tá muito gostoso o papo aqui na cozinha da Fazenda Mas nós vamos ter muito que projear ainda mais, né? Eu vou pedir licença pra vocês E vou pra um breve intervalo E volto pra cá Com o nosso programa Canta e Sabor do Brasil Bom demais Eita O Hospital de Amor Um dos mais importantes no tratamento de câncer no Brasil Está precisando da nossa ajuda E a Ultrafarma já está ajudando Além dos descontos que você só encontra na Ultrafarma Na próxima compra que fizer Parte do valor cobrado vai para o Hospital de Amor Ajude o Hospital de Amor comprando na Ultrafarma Comprar na Ultrafarma também é um gesto de amor Canto e Sabor do Brasil Meu velho fogão maleno Quanta lenha já queimou Pra passar um cafezinho Preparar um bom almoço Pra agradar o meu amor Eita, minha comadre Minha compadre De volta com o nosso programa Canta e Sabor do Brasil Aviso o pessoal lá em casa Que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa casa Eu vou ficar por aqui Não dizia que tinha um carreira Vocês vão ficar por aqui Eu aqui Aqui no fundo Vocês já viram Que eu estou com O feijãozão roxo Aqui Com couve rasgada Eu aqui agora Fazendo a minha Misturando aqui A nossa galinhada Em branco e preto Galinhada branco e preto É muito chique É muito chique Galinhada Galinhada branco e preto Aí vocês estão pensando Que esse arroz aqui Não, esse arroz preto É arroz preto mesmo Você quer que eu te ajudo aí É arroz do Não, é Aqui agora eu vou ter que ir bem devagarinho Entendi É que eu fiquei com vontade De mexer esse trem Pode até vir Pode me mexer esse trem Não tem problema não Eu gosto de cozinhar Pode vir Enquanto o cumpadi Canta uma moda ali Eu vou pedir pro Léo Araújo Cantar uma moda Léo, canta que eu vou mexer Aquele trem lá Maravilha Enquanto ela vai mexendo o trem Eu vou colocando aqui O arrozinho Arroz A nossa galinhada Em preto e branco Se vai ficar bom Não sei Mas tá com caramba Parece que vai ficar bom Depois que eu Colocar aqui Uma salsinha Uma cebolinha Ai Jesus Ei Eu não vou comer Ô Léo O que nós vamos ouvir aí Então eu vou cantar uma música minha Paulinho Eu tive a honra do Rick Gravar essa música comigo A música que eu fiz Em homenagem A Nossa Senhora Aparecida Dia de Esperança Opa Vamos ouvir então Maravilha O céu está ficando escuro É a chuva preparando Pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Eu vejo a 12 de outubro É o dia dela Dia de Nossa Senhora Dia aparecida Dia da criança Dia de cumprir promessa É dia de festa Dia de esperança Sua imagem Foi um pescador Que encontrou no rio Tenho certeza Sou abençoado Porque sou seu filho Te agradeço Por me proteger Com o teu santo manto De coração Eu fiz essa canção Só pra te dar meu canto O céu está ficando escuro É a chuva preparando Pra molhar a terra Olhando aqui no calendário Veja a 12 de outubro É o dia dela Dia de Nossa Senhora Dia aparecida Dia da criança Dia de cumprir promessa É dia de festa Dia de esperança Sua imagem Foi um pescador Que encontrou no rio Tenho certeza Sou abençoado Porque sou teu filho Te agradeço Por me proteger Com o teu santo manto De coração Eu fiz essa canção Pra te dar meu canto De coração Eu fiz essa canção Só pra te dar Meu canto O céu está ficando escuro Aê Obrigado, obrigado Eu entretido aqui com essa, né Eu e a Kumadi aqui Nós estamos aqui Ó, eu vou Enquanto eu vou Finalmente eu vou pedir Mais um minutinho pra vocês Porque Já que todo mundo vai ficar Pra dormir mesmo, né Kumadi Ei, eu vou Ô Tunico Já preparou os quartos aí? Para de rir Tunico Vai cuidar das coisas lá Eu e a Kumadi Vou falar agora De um colchão De tecnologia Ei, não é fazer Igual o Tunico Que não Que pega Aquele colchão De paia Que ele tem ali Fica forfando o colchão Pra ficar mais macio Aí ele guarda Com aquelas dores lá Ei, vamos falar De um colchão De alta tecnologia Já falaram ali pra mim Que você tá louco de fome Vai sair já O nosso armoço Tá chegando, hein Tá chegando Já estamos chegando Mais no final do programa Mas vamos deixar Mostrar pra nossas Kumadi Nossos compadres Todo o Brasil O verdadeiro colchão da saúde O verdadeiro colchão da saúde O colchão da sono quality E por que ele é conhecido Como colchão da saúde? Porque ele faz tratamento de saúde Na hora que a gente tá dormindo Então a hora que você vai deitar Lá no colchão Você vai alinhar a sua coluna Vai prevenir essa hernia de disco Bico de papagaio Você que já tem Vai ajudar no tratamento Porque vai realinhar a coluna E a insônia Tem dois tipos de insônia, Paulinho Uma insônia É aquela que a pessoa demora pra dormir Outra é aquela que ela dorme um pouquinho E acorda um pouquinho Dorme um pouquinho É prestação Aí nós temos a vibromassagem Você liga a vibromassagem Relaxa a musculatura E induz ao sono profundo Aí tem o campo magnético E o infravermelho longo Eu ia perguntar pra você Sobre esse campo magnético E essas pelotinhas O campo magnético Você vê quando a pessoa Às vezes Ela pega muita radiação no corpo Ela põe a mão na maçaneta Da porta Dá um choque Então pra tirar esse excesso De energia estática Que hoje tudo Televisão, celular Todos os eletroeletrônicos Traem isso pro nosso corpo Tem o campo magnético Colocado em cima do colchão 160 ímas E a pastilha de infravermelho longo É como o próprio nome diz É o raio infravermelho longo Do sol da manhã Ele traz o benefício Fortalecendo todo o esqueleto do corpo Prevenindo osteoporose Olha, foi fortalecendo os ossos Calcificando os ossos Tá vendo? Isso a gente chama de tecnologia Isso é tecnologia Por isso que é o colchão da saúde É o colchão da saúde Aí o que a pessoa pode pensar Lá do outro lado Caramba, quanto é que deve custar Isso aí, o zóio dá cara É, fica imaginando Fica imaginando Tudo isso aí que ele faz Vai ligar agora Vamos continuar dando os travesseiros? Ué, você pede Não obedece Não é, vamos dar os travesseiros Na compra de um colchão de casal Você recebe inteiramente grátis Dois travesseiros tecnológicos Um pra você E um pra comadre Um pra você E um pro compadre Muito bom Uma coisa boa Agora sim Agora você vai dormir Um sono reparador E acordar bom pra trabalhar No outro dia, né, compadre? É só tomar uma atitude de saúde Pega o telefone e liga agora 0800-608-3808 Eita, minha comadre Meu compadre Vamos ligando aí E o Flores vai ficar pra almoçar agora comigo Vamos almoçando Vai ligando que nós vamos almoçando aqui E eu tô cansado de falar Minha comadre E agora só vai dormir num bom colchão Gente A Lady tava me ajudando aqui, né Lady? Nossa, tá maravilhoso Aí ela correu pra lá Me deu vontade de experimentar Mas fiquei com vergonha Não Mas você vai Que o cheiro tá bom demais Agora eu só vou fazer uns temperinhos final aqui Colocar uma salsinha Uma cebolinha Né? Vamos aproveitar Pra vocês cantarem mais uma moda pra nós Ok Vamos cantar agora uma música Que nós lançamos recentemente Fizemos um videoclipe lindo com ela Inclusive lá naquele lugar que você falou Ah, maravilhoso Ah, lá vamos lá Ah, entendi, entendi No Cowboy's Bar, né? Cowboy's Bar É, gravamos um videoclipe dela Tá lindo, você vai ver depois Eu tô apaixonado É uma música de Lurida Chama Ainda Amo Ainda Amo? É Vamos lá, eu também Ainda Amo Eu prometi Que nunca mais ia falar com ele de novo Minha palavra de mulher eu puse em jogo Quando atendi ontem à noite o telefone Ele falou que é outro cara está mudado Me implorou pra seduar todos os erros do passado E me jurou que nunca mais ele falou Ou encontrou aquela mulher Eu desliguei o telefone Mas não resisti Não segurei e chorei Então foi que eu percebi Que ainda amo Só Deus sabe o quanto eu queria Não senti mais nada Ajarou do caminho ou do homem Me sentir amada Esse amor é um vício e um tormento Que me deixa louca Eu tenho medo De outra vez confiar me brigarem E me iludir Tô cansada de quebrar minha cara E se ele me trair Tô chorando, amigos, modão Viver tudo de novo Chique demais Moda bonita Bonita, né? Isso é coisa nova, né? É coisa nova É coisa de 2019 2019 O Gabriel do Otávio Augusto que fez pra nós É Ah, grande Bonitinho aqui, menino É dele sozinho Ele também sabe o caminho da cozinha Eu queria parceria, mas ele não deu, não Gente, ó Eu tô chegando mais ou menos aqui no finalmente do programa Cumprindo a minha parte ali A minha famosa galinhada ali em preto e branco E tá bonito, eu sou Com arroz branco, com arroz preto É, compadre E essa pimentinha em cima, hein? É E um, como é que eu falo aqui? Feijão marrom Feijão... Roxinho Roxinho Então, esse feijão roxinho que eu tô quase pronto aqui Aliás, o Lady Laura Aqui, ó Essa... Ah Essas comidas meio fortes aqui que eu faço aqui na cozinha da fazenda As comadres, os compadres aí de todo o Brasil Você vai comer no Rancho do Comanche Isso Vindo no Rancho do Comanche Descendo aí, ó Comadre, pegando aí a estrada aí pra Anchieta Indo aí pela estrada velha, caminho do mar aí É, aqui o Riacho Grande Tem o Rancho do Comanche Vem aí com a criançada No final de semana Pra trazer a criançada Tem tirolesa Tem cavalo pra criançada andar, né? E essas comidas gostosas aqui Fica tudo em cima do fogão a lenha, né? Enquanto as criançadas brincam lá fora A senhora fica saboreando E sendo muito recebida pelo meu companheiro Heitor Pela comadre Inês No Rancho do Comanche Entre nesse site aqui, ó www.ranchodocomanche.com.br Você vai encontrar a localização Tem o telefone, reserva de mesa Rancho do Comanche É uma boa opção Me ocupar de me acumular Pra senhor e as suas crianças no final de semana Gente Nossa senhora Vamos deixar mais uma vez só o... Vou passar nosso WhatsApp WhatsApp Isso 11-99153-0414 11-9153-0414 Beleza Isso é uma só demais Aproveitar e passar também o meu contato Leo Araújo Oficial Nas redes sociais E o telefone é 11-98258-0998 98258-0998 Qualquer show que vender 10% Beleza Pronto Pronto Fechado Depois dessa galinhada preta e branca Vale até 15% Agradeço muito a presença de vocês Obrigado Leide Lá Deus abençoe você Você de casa também Muito obrigado pelo carinho Que é a razão do nosso trabalho Né Paulinho? Maravilha Com certeza Vocês já sabem o caminho da roça Daqui a pouco vocês vêm de novo Nossa senhora A gente manda saudade Obrigado meu compadre maestro Meu querido É sempre um prazer estar aqui contigo Volto a dizer Pessoal É o melhor programa de se gravar Porque a gente fica mais à vontade E com fome Parabéns Aqui é tudo uma brincadeira Não é meu Tonico? E come bem de verdade Obrigado meu pai Até o cenário ele come É de verdade Algumas pessoas perguntaram assim Então vem cá Aquela comida é de verdade Ou é só pra cenário Não é de verdade A gente termina E come Até o cenário a gente come E daqui a pouco nós vamos almoçar Obrigado Léo Eu que agradeço Paulinho Obrigado Um grande beijo a todo o pessoal Que está curtindo o programa Uma honra estar participando aqui Com a Lady Laura No seu programa Ronaldinho Obrigado pela participação Obrigado Ronaldinho E vamos deixar um grande abraço Para o compadre Paraná 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 fica assistindo Ele assistindo o nosso programa Camaradinho Um abração meu compadre Fique com Deus Gente ó Nós vamos encerrando o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Mas eu vou Enquanto eu Bom Aqui já está pronto Só vou colocar mais uns temperinhos Obrigado Zé Neto Obrigado Tchauzinho Obrigado Zé Neto Obrigado Tchauzinho Pedro A gente entra Pode ser É Samusão Que está todo mundo junto É Todo mundo junto Então você faz a narração Tá Aê Perniceb Encerrando o nosso programa Canto e Sabor do Brasil Ei Está acertando que eu gosto Obrigado minha padre Obrigado meu compadre Foi o velho do que me trouxe A luzinha nunca traiu Naquele tempo com feliz E não volta nunca mais Nas famés onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa Do meu quintal o flanquei Era um belo pé de seno De que vim na informação Se eu voltei em zoar raízes Na terra fofa do chão O dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi A Virgem Santa Sagrada Uma prece vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e comovido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como quem Mas é menor que a saudade Que eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é melhor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Pé de cedro Do tempo em que te plantei Que saudade Pé de cedro Do tempo em que te plantei Obrigado Brasil Valeu Canto e sabor do Brasil